Oi gente, bom dia, tudo bom? Satisfação enorme acordar aqui contigo pela TV Tarobá com o nosso Tarobá Rural. Domingo especial pra você, aproveita a sua família, vai passear, bom passeio, vai trabalhar também, bom trabalho. Porque afinal de contas, né, a gente sabe que a família do homem do campo precisa trabalhar. Alguns inclusive já tiraram leite, agora já estão tomando café, alguns estão tomando café pra depois e cuidar dos aviários, né, da lavoura. Tudo bem, faz parte, assim mesmo, período da colheita, né, já começa o corre-corre daqui uns dias, é isso aí. Então bem-vindos ao programa, agora é hora de você se informar. Meia hora de notícias aqui no nosso Tarobá Rural. E hoje tem reportagem especial, tá? Vamos conhecer o sítio Pedra Escola. Vamos conhecer o sítio Escola, criado há quase três anos em Santa Teresa do Oeste. Um casal que cansou da vida tradicional no campo e desenvolveu um espaço sustentável e ecológico. Uma planta famosa que tem caído no gosto do brasileiro, ora pronobis. Com folhas ricas em proteínas, ela é estudada pela Embrapa Hortaliças há sete anos já. E você já ouviu falar em mangarito? É uma hortaliça nativa do Brasil, que já foi muito consumida pelos índios. Agora, essa iguaria é bastante valorizada pela alta gastronomia e tem despertado o interesse de produtores rurais. Também vamos conhecer o bicho mineiro, que tem causado prejuízos a produtores de café no Paraná. É a partir de agora, no nosso programa, estamos no ar. Para começar o programa de hoje, uma reportagem especial. Vamos ao município de Santa Teresa do Oeste, pertinho de Cascavel, onde um casal resolveu mudar a vida tradicional no campo. Eles resolveram desenvolver algumas técnicas para construir paredes de barro, fossas diferenciadas, enfim, tem muita coisa diferente e incrível nessa propriedade que eu te convido a assistir conosco agora. Engenheiro civil nenhum seria capaz de colocar defeito em estruturas tão bem planejadas. Um quarto construído de feno prensado e envolvido por argila. Uma sala criada em espaço que antes armazenava ração animal. O coxo cravejado de mosaicos agora serve de pia. E o banheiro à moda antiga não agride o meio ambiente e não tem mau cheiro. Tudo isso dentro de um aviário desativado. E a gente gosta de dizer hoje que nós moramos no galinheiro. As pessoas ficam assim, nossa, não é possível. É no ambiente incomum em Santa Teresa do Oeste que um sítio escola foi criado. Aqui tem curso de horticultura orgânica, construção com terra, saneamento ecológico. Quem visita vê na prática o que sustentabilidade significa. É utilizar o que já tem no lugar e reaproveitar tudo o que for mais barato para quê? Para que a gente economize os recursos do planeta. Esse é o Instituto Pedra da Mata. Criado há quase três anos, o sítio escola se estende por uma área pequena e simples, com cara de sítio dos avós. Os responsáveis são Guinter e Eliana, dois engenheiros agrícolas. Depois de 25 anos na agricultura tradicional, o casal despertou. É sim possível viver, se alimentar e construir sem agredir o meio ambiente. A gente se conheceu e a gente sempre pensava em trabalhar com a agricultura orgânica. Um gosto que vem de família, sim. A gente gostava muito, né? Só que daí nós acabamos indo para uma vida inteira de agricultura tradicional mesmo. E só agora, já com os cabelos mais branquinhos, né? Que a gente recuperou esse sonho. Antes a gente trabalhava com as grandes culturas, né? E em áreas bem maiores. E era o cultivo que é chamado convencional hoje, né? Daí a gente até que resolveu parar com tudo isso. Estamos para, ao fim de tudo isso, a gente fazer o que a gente gosta, né? Saindo do aviário, descobrimos estruturas ainda mais curiosas. 12 metros de diâmetro, 90 metros cúbicos de terra. Não se vê nenhuma viga nem metal. Um salão de reuniões e eventos construído com barro maciço. E são chamadas construções estruturais. A parede dela já é uma estrutura. Não precisa fazer concreto armado, vigas e pilares. Também é de terra que se faz os tijolos dessa outra estrutura ainda em andamento. O local vai ser um escritório com telhado de grama e uma vista invejável. Perto dali, outro espaço curioso. O que parece apenas bananeiras é, na verdade, uma bacia de evapotranspiração. Uma fossa ecológica. E o pessoal fica com um pouco de temor porque eu coloquei bem do lado da casa. Mas eu coloquei de propósito. Para mostrar que não tem cheiro, que é completamente higiênico, né? Nesse espaço aqui, o casal ensina aos visitantes técnicas de horticultura. Mas além de aprender sobre isso, quem vem para cá faz, na verdade, uma terapia. A gente está envolvido pela natureza, escutando o barulho do vento sobre as folhas e sentindo o cheiro de todas essas ervas. Construções feitas de terra, alimentos cultivados sem agrotóxicos, espaços baseados no reaproveitamento. Uma filosofia de vida que o casal mantém e que é propagada no sítio escola. Passar por aqui é refletir sobre quem somos no planeta e que marcas vamos deixar. Na verdade, nós não esperamos que ninguém saia construindo com barro, que ninguém venha viver na roça. O que a gente gosta do nosso trabalho é que nós estamos tentando resgatar algo que já existia e que era mais saudável. Então, eu pretendo, sei que o Guinter também, que as pessoas percebam que é possível sair da caixinha. Assim, a Helena falou, a gente não espera nada, mas muitas pessoas vêm aqui e, de alguma maneira, elas começam a se reencontrar com elas mesmas. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Porque eu acho que é algo meio contagioso. Você vê um casal de loucos vivendo o seu sonho no mundo real e pensa, nossa, eu esqueci dos meus. De repente, eu posso reativar aquele meu plano que eu tinha antigamente. Então, eu acho que isso é um benefício bem importante. A soja fechou em Cascavel com 77,50 e 78 em Londrina e Paranavaí. Já o milho fechou em 38 em Cascavel, 41 em Londrina e Maringá. E o trigo fechou em 48 em Cascavel, 49 em Londrina e Laranjeiras do Sul. O Acesso Saúde é parceiro aqui do Tarouba Rural. E você sabe que não é plano de saúde. É uma rede de clínicas particulares, onde você marca consulta, exame, check-up, vai lá, faz o que precisa, paga e vai embora. Não tem mensalidade. Quer ver só como você tem muitos benefícios com o Acesso Saúde? O ano começou e você, está precisando cuidar da sua saúde? Então, vai para o Acesso. Lá tem diversas especialidades, como cardiologia, dermatologia, ginecologia, entre outros. E, além disso, tem muitos exames. Faça um check-up da sua saúde e da sua família toda. Vai para o Acesso, a sua melhor opção, em Cascavel e toda a região. E é hora de a gente fazer uma pausa aqui no programa. Daqui a pouco você vai conhecer essa planta aí. E, ó, eu nunca tinha ouvido falar. Sabe o que que é? Mangarito. É uma hortaliça nativa do Brasil, originária da Mata Atlântica, que tem sido bastante valorizada pela alta gastronomia. E tem também despertado o interesse dos produtores rurais. Será que dá dinheiro? Daqui a pouco os detalhes.